Olha só, hein, galera! O Disney+, sem muitas surpresas, bate previsões de novos assinantes e vão aumentar os preços. Na Europa, o preço vai saltar de 8,99 euros para 10,99 a partir de dezembro. Não sabemos se esse preço vai chegar até o Brasil, provavelmente vai em algum momento, mas é isso aqui, ó. O preço do Disney+, vai aumentar a partir de 8 de dezembro, a altura que será assinada a chegada do novo plano apoiador por publicidade, que é o... né, que vai... você vai poder assinar mais barato, mas vai ter anúncio, né? E que servirá como das formas mais baratas de assinar o serviço de streaming. Segundo revelar até agora, os Estados Unidos recebem já em dezembro esse plano apoiado por publicidade, que custará 7,99 por mês, tá? Nesse mesmo dia, será apresentado aumento de preço para a versão atual do serviço, que vai passar de 8,99 para 10,99, tá? Mensal. A que atualmente o Disney+, conta com mais de 152 milhões de assinantes no mundo inteiro, o que é um número insano. A Disney tá botando muito dinheiro nisso, fazendo várias séries, filmes exclusivos, não só Marvel e... e... Star Wars, né? Porque, assim, essas são as mais midiáticas, mas se você entrar no Disney+, você vê que tem muito conteúdo exclusivo e novo e legal. Disney+, é um excelente serviço e era meio óbvio que os preços iam aumentar, né? A Disney é a maior de todas, né? Então, obviamente, ela vai... né? Porque, assim, o aumento de 1 dólar, 2 dólares para elas no bagulho já é um ganho insano mensal. Então, era óbvio que isso ia acontecer e esse serviço de streaming, que é quando eles começam, a gente tem que aproveitar as promoções, porque realmente é muito barato as promoções que eles fazem no início. Muito barato. Depois fica caro. Não caro, né? Comparado com antigamente que você pagava 40 reais para ter um DVD, não é caro, mas fica mais caro. Não, não é caro, mas fica mais caro.